Pesadinho, pesadinho aí no IMAGIA RATO, vamos ver o que que é Olha só O AXE, ó tem uma moeda aqui O que é este negócio? Vamos começar que tem esse treco enrolado aqui Mas o que que é isso aqui? Ué, isso aqui me... Ó, e tem um negócio aqui de girar E daí, não sei E daí não sei, ó, tem essa coisa aqui que parece que é de apertar e soltar algo Essa engrenagem aqui é absurdamente grande Esse treco aqui, quem souber aí, ó Deixa nos comentários que esse aqui é um objeto bem, bem curioso Deixa eu mostrar isso aqui na câmera, ó HOT FREY SULINGEN Bem bonito e afiado isso aqui Olha aqui Tá sem a bainha, mas é toda desenhada essa faca, olha só Um desenho bem maquiavélico Olha, o que que é isso aqui? Olha só o negócio todo desenhado, ó Um bracelete Todo cobreado, ó Olha, abre e fecha Todo desenho Interessante, hein? Olha, o pulso Pulso que não deve dar muito certo comigo É interessante Pessoal, olha o que eu achei aqui Pelo amor de Deus Vamos puxar O Ima grudou assim, ó Porque eu achei que tava preso Olha isso aqui Isso aqui é um É um trilho de trem Inteiro Pessoal, olha o trilho aqui, ó Tirei de toda a água, tá? Começa aqui Vai até lá Tem uns 3 metros de trilho Agora ficou a questão Como é que eu vou levar isso? Eu acho que eu não consigo levar Sozinho ainda Sem uma caminhonete no carro Acho que nem no caiaque Eu consigo botar isso aqui É Tipo Muito pesado Aqui tu ergue Porque ele tá fazendo uma balança, ó Quando ele realmente sai do chão Aí o bicho pega Vou tentar aqui, né? Vamos ver Vamos ver se é onde eu consigo erguer ele Quando ele sai do chão Aqui tu vê o peso Nossa Até erguei um pouco a câmera Melhora pra vocês verem Ó Erguei ele Tentar passar Aí Eu botei no caiaque Mas ainda não tá na Não, não tá bem distribuído Tem que vir mais Eu não sei não, hein? Tem tudo pra dar errado Porque acho que não vai dar certo não Se tiver um pouquinho desbalanceado Eu acho que o caiaque vira Vou pausar aqui e já volto Depois que eu botar em cima Ó, pessoal Tá em cima do caiaque O caiaque tá boiando Mas tá Tá tipo assim, ó Não tá muito seguro, não Não tô muito confiante de subir nele Com isso em cima, tá? Eu vou fazer um teste aqui O remo O remo prendeu ali Agora Tem que tirar o remo Eu vou fazer um teste aqui Nem remo O remo também não quer facilitar, viu? Eu vou fazer um teste aqui Subir aqui No caiaque Nessa parte rasa De ver como é que fica A situação de Estabilidade O escambau aqui E até pra ver se ele aguenta o peso, né? Porque não Não tá com cara de que ele vai aguentar Eu E mais Esse ferro Sei lá A gente tá Tamo Tamo boiando Ó, tamo boiando Tô com os dois pés dentro Dois pés no caiaque Deixa eu ver Ah, pior que ele tá escorado numa pedra, eu acho É Ele se escorou numa pedra Bah Daí não dá pra ter certeza se ele tá aguentando ou não Eu vou descer Puxar ele pra fora da pedra E subir de novo Pessoal, não vai rolar Tá flutuando aqui Mas no momento que eu sento Ele tende pra um lado Tende pra um lado E eu vou Certamente cair Porque Pô, eu tenho muita experiência com o caiaque Já E não dá Porque é muito peso É muito peso mesmo isso aqui E tipo, olha o tamanho disso Eu não vou conseguir botar no carro Com certeza o rec não aguenta isso Porque o rec é pra 65kg Isso aqui passa do 100kg E... Então eu não vou conseguir nem levar Mesmo que eu atravesse o rio Eu não vou conseguir botar isso no carro Então eu vou deixar aqui Torcer pra ninguém levar E um dia se eu tiver o... Uma caminhonete ou algo assim que caiba Um amigo que esteja com a caminhonete Aí eu levo isso aqui Ia ser Sem dúvida O nosso maior Maior Na soma, né Maior e mais pesado Objeto Esse objeto aqui Deve pesar um terço Do que eu vendi em seis meses De ferro É uma pena Não conseguir levar ele Ah, tava demorando hoje Não veio Tinha vindo nada de dinheiro Alto, ó 2019 Jogaram a pouco Tinha vindo algo bem pesado Aqui Olha só Mola inteirinha de um carro Acho que esses dias eu peguei uma mola já Talvez jogar o par Duas moedonas aqui, ó 50 cruzeiros de 85 A outra eu não sei Algo pesadinho vindo aqui Veio se escorregando tudo, ó É uma baita de uma Chapa de aço, ó Com perdona, ó Show Um garfo Marca Desconhecida Algo pesadinho vindo Vou pegar antes de encostar no Dele cair Ele veio meio agarrado, ó Acho que é um pedaço de um espécie de mola de caminhão E mais um Muito pequeno Isso aqui 1,07 Parece aquelas coisas de não roubar na loja Mas tão grande assim Aqui tem mais uns ferrinhos Uma porca e umas quantas taxinhas Isso aqui é um perigo, é cheio de taxinha dentro do rio Tá vindo aqui, ó Acho que é um quadro de moto, talvez Beleza, um pedaço de ferro qualquer Vamos encerrando aí então Mais uma peça magnética Vários achados Algumas moedinhas Infelizmente aquele baita trilho do trem Não deu pra levar Não tem jeito de eu transportar isso no caiaque E o meu carro Não consegue, não cabe Aquilo lá Infelizmente esse é o nosso achado mais pesado Ele passa dos 100kg fácil Mas não vamos nos dar A alegria de poder levar ele e pesar Certo? Vamos ver um dia Ou se eu tiver uma caminhonete algum dia Eu ir ali e voltar pra pegar Certo? Obrigado pessoal E pessoal Esses são os achados então Dessa nossa última pesca magnética Como podem ver Esse deu bem interessante Embora tenha tido ali Mola de carro Muito metalzinho ali Indiscretivo Que não dá pra descrever, né A gente achou ali o quadro de moto É claro que a cachorrinha aqui vai atrapalhar Ela vai querer entrar no meio das facas, né Porque tá bem seguro pra um cachorro Achamos o quadro de moto Tem ferradura Tem esse tridente aqui Aqui também tem Essa pulseira Na hora eu achei até bem interessante Ela é de abrir A mola ainda funciona Sai Lola A mola ainda funciona Tem uns desenhos Bem curiosos Aqui algumas cápsulas de bala Tampa aqui de líquido de arrefecimento Ou óleo Essa chapa bem grossa aqui Provavelmente é de feixe de mola de caminhão Isso aqui que eu não tenho ideia do que que é Se alguém souber Parece ser alguma coisa de conversão Tipo Que isso gira E daí ele gira isso E daí ele tem uma alavanca aqui Pra mexer Vou dar uma mostrada aqui melhor Tem um pino que passa aqui Tem essa outra parte que passa aqui E isso aqui como se fosse de um motor Que precisasse de conversão Ou algo assim Teve isso aqui que é aquele negócio de roubar Anti-roubo, né Em loja Pelo jeito que conseguiram roubar Tem ali a pilha Tem aqui algumas velas de carro Esse motorzinho aqui Bem legal Porque ele gira Ele é pesado Ainda gira O imã O imã O rolamento tá girando bem ainda Ele é bem pesadão Mas ele Não tem Nada de cobre É como se fosse tudo metal Eu não sei bem o que que é isso Se alguém souber Aí agora a parte aqui mais legal, né Teve essa faquinha aqui Que por estar muito tempo na água Aqui diz Rost Rost Frey Soligen É o nome aqui em cima E como ela tá muito tempo na água O cabo foi pro saco, né Ó Mas a faquinha ainda tá inteira Né Então legal Uma faquinha de cozinha aqui Normal Essa outra faca aqui Chegou a quebrar a ponta ali Né Tá com um dente ali E sem o cabo Essa aqui bem robusta Ó Ó Ela é bem grossa Tá sem o cabo Mas olha só o O design que ela tem, né É um design bem Bem legal Essa outra aqui, ó Também Muito legal A faca Mais estilo assim De cozinha mesmo Aqui, ó Duas pinças Pinças femininas aqui Né Que vieram na mala Essa tesourinha também É Kinox Bem boa Já cortei umas coisas aí Testei E aqui a cereja do bolo, né Esse canivete aqui Deixa eu tentar abrir Se eu consigo abrir com a mão só Pra vocês Esse canivete, olha só Dá foco Celular Ele quer mostrar a coisa do fundo Hoje em dia Tanta gente faz foto Estilo retrato, ó Da Columbia, ó Canivetezinho da Columbia Bonito Todinho ele Inoxidável, ó E aqui ainda vem o abridor de garrafa Tá zero, 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 zero Então esse aqui Eu consideraria a cor de cereja do bolo Não sei quanto custam Canivete da Columbia, né Mas Eu sei que essa marca é muito boa E o canivete tá muito bonito Certo? Obrigado a todos que ficaram até o final E até o próximo vídeo Valeu Tchau